Me criticaram tanto Que eu vou estar vendo aqui O Saico fazendo o gameplay Daquele joguinho que eu zerei Em 10 minutos Zerei o joguinho em 10 minutos Aí me pediram pra ver o Saico jogando Vamos ver aqui, tá ligado? Pra quem quiser me ver jogando esse jogo aqui Que a gente vai ver no Youtube O link vai estar na descrição Deu jogando esse jogo aqui E é isso, mano Cadê? 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 Derpest Sword Zerei em 10 minutos Rapidinho, jogo super fácil Mano, Derpest Sword, eu não lembro se eu gravei isso Mas eu vou gravar Eu conheço esse jogo, mas não lembro direito Eu sei que é meio estranho Tem que vir aqui no dragão, ó Esse jogo aqui, viu rapaz? Olha a putaria, mano O cara já sabe o jogo decorado, mano Esse dragão Não foi 40, não? Foi só 10 minutos Foi uma hora Eu acho que pra vocês Acho que foi Pra mim passou 10 minutos Dragão do Shrek Quem que vai me desafiar aqui? Tente seu melhor Stab Ai, pô Ele nem colocou no buraco do dragão Ai, eu acho que eu bati E ela falou Tá dentro? Ai, o cara falou pra eu ir mais fundo dessa vez Vocês já tão vendo pra onde você tá indo? E sexo, óbvio Óbvio, né? Essa caverna parece... Foi 10 minutos lá porque ele mora no Ceará Mais fundo aqui antes Pelo menos esse jogo aqui é legalzinho, né, mano? E meu mouse tá na porra da... O cara sabe decorar do jogo, mano Vocês vão ver... Não, os caras falam Caralho, você não segue o zero rapidão Não tem jeito aí também Até eu Meu mouse é a porra da gameplay inteira Posso ir aqui por baixo? Segue não Posso... Aí, ó Caralho, que putaria de jogo, mano Vai, jogo Deixa eu ir Aí Aí Deixa eu ir Aí, graças a Deus Será que ele vai ser o jeito mais fácil? Isso, isso Provavelmente não Bora lá, enfiar essa espada gigante nesse dragão Eita, Dragon Bytex Toma, toma, toma O que é que ele falou, Sai? Que eu não sei inglês Ah, isso aí Isso aí dá uma coçadinha Ele aumentou um pouquinho mais Me, me Ele falou que eu tô com mais cuidado com... Ih, o cara tá fazendo speedrun mesmo Com peso Agora eu não passo aqui, né? Mas ele não tava ouvindo um sergamer Nem fudendo aqui por baixo Pode ser, né? Peraí, agora eu vou ter que ir por cima Peraí O cara já jogou esse jogo, mano Ai, caralho, que é complicado É complicated ainda Caralho, eu fico muito confuso Mano, eu não lembro se eu joguei esse jogo Jogou Jogou, mano Tá sabendo? Deixa fora dessa porra Sério, acho que eu só vi, talvez Ah E eu não vi nem Ah, tá, tá Todo Bora, meu filho Obviamente Bora Aqui é mais um checkpoint Mas pra que checkpoint? Tem como morrer? Peraí, será que eu... Eu nem vou por aí É, eu acho que eu tenho que ir por ali Peraí, mano, que tá complicado Ó lá, ó lá, ó lá, ó Tá complicado O cara já jogou o jogo, rapaziada Ai, m... O cara já tinha jogado o jogo já Meu Deus Aqui, ó Fica bem na pontinha Só Porra, mas ele anda também Aí, é foda Aí Porra, quase Aí Essa parte é desgraçada, hein, mano Não, vagabundo Essa parte é a mais chata desse jogo Tô de fundo Acabei na pontinha aqui, ó Cara, esse cara é um merda Cara, eu tô ficando muito tonto, mano A parte mais chata desse jogo é essa merda aí Mano Aí Obrigado Porra Aí 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 Agora foda Meu Deus, mano Peraí Assim Peraí, como é que eu choro muito você, Leandro? Por que eu vou? Eu não sei como que eu vou fazer aquilo ali, pra ser sincero Agora com calma Eu não entendo, eu não entendo Eu não entendo, eu não entendo Eu não entendo, eu não entendo Eu não entendo, sai Pelo amor de Deus Ei, mamarra assistindo o saco, agora eu tô agoniadinho, ó Eu entendo vocês, eu entendo vocês antes Eu sou estúpido Entendo as que tricas que eu recebi Estúpido É compreensível Muito velho Peraí, não cai Aí, obrigado, pelo amor de Deus Vamos lá Vai ver, dragão, tu vai ver agora Peraí, peraí Peraí, dragão, peraí Aqui, ó Peraí, dragão Toma Toma, aqui, ó Bem no meio da tua bunda Ai, eu senti um negocinho essa vez Eita, dragão Que isso? Tô quase no limite, mano Tá mais fundo dessa vez Não desista Tá mais fundo dessa vez Eu não vou desistir Meu amigo Tem que ir com a espada de frente Peraí, rapidão agora Peraí, que eu vou ter que ir por cima Verdade, mano Isso aqui vai virar um desafio Pras outras também, né Como assim? O que eu nem pensava antes Agora é um desafio Olha só, mano Isso aqui Tá indo mó bem, né, mano? Sete minutos já Que é o design dos games Mas agora isso aqui nem é desafio Talvez eu esteja fodido É Mano Ali, sobe ali Ah, meu caralho Pera, eu tenho que ficar de um jeito Que eu caio aqui, ó Aí Nada, mas em oito minutos Ele já tá aí, pô Eu vou ficar louco E eu falei Ah, isso nem é um desafio agora E olha o que tá acontecendo Comigo agora É chatinho, é chatinho Mais difícil não tá, não Mas eu tô sofrendo também Aí Boa, boa Joga Aí 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 Agora é um desafio dessa aqui Que não era nem Ah, isso é fácil O que eu sou frido ali Understand the pivot ski O que é o pivot? Eu realmente não lembro Eu acho que eu não joguei isso aqui, mano Aí, me solta Pelo amor de Deus Essa parte é fácil Tem como eu só Ah, tem como eu voltar aqui Aí Peraí Ué Não entendi Vagabundo é foda Ah, dá pra ficar restatando atrás? Pera Ah, eu tinha conseguido Nem fudendo Pelo menos agora eu sei que tem Ui Será que era isso sobre isso aí Que ele tava falando? Essa parte é passinha mesmo Cipar, hein Cipar é sobre aquela técnica milenar Sabia não, mano Eu ficava voltando lá pra cima toda vez De propósito, mano Aí é foda, mano Aí, ó Técnica milenar Que eu usei de propósito Vai, me levanta, espada Eu juro que eu não tava entendendo Pra que eu subiu aquele restate Foda do caralho Ô, filha da puta Mano, eu tô com medo da próxima Porque já tá uma merda Ai, meu Deus Ih, travou Eu tô preso Vai restatar Vai ter que restatar Vai ter que restatar Que filha da puta Me gabando da minha técnica milenar, mano Olha que deu Caralho, deixa eu cair Ah, mano Aí, aí, aí Aí, tá safe Vai, deixa eu subir Deixa eu subir Ai, obrigado Vou dar a espada ali Subiu Isso, isso, isso Nossa, que foda Nossa, o cara é muito foda Vai, vai, vai O cara é muito foda Muito fácil, muito fácil Ah, tá, esse aí era o desafio dessa espada aqui É, mais fácil Eu tô doido Eu pensei O outro é filha da puta Eu sei que eu tenho mais um Eu acho que essa aqui foi a penúltima, mano Ai, que espada longa que você tem É, mano Quer ver o... Quer ver a outra espada? Mas eu pinto, caso você não tenha entendido Fala que menino imoral Tá boa Ó, tão profundo Ai Tão fundo Me queimou ainda, filha da puta Segura... Pega Aí, ó A espada... A pior parte A espada mais longa do canto aqui É a Deepest Sword do canto aqui Eu traduzi The Land como o canto aqui Aí, foda-se, só fui Dá pra passar por baixo, sai Vai, meu filho Aqui vai Já tá na outra Rapidão, né? Já passou do Léo O cara tá em 13 minutos Eu passei 48 pra 0 essa merda, mano Não, mas aí... Porra Como que eu faço isso? É embaixo, burrão Aí Aí Aí, graças a Deus Agora é só passar aqui, ó Aí Beleza Esse bagulho vai ficando mais difícil, mano Quanto maior... Ó lá, dá pra passar por baixo também, né? Essa daí eu passei por cima Espada Passei um tempão em cima E esqueci que dá pra passar por baixo Mais difícil é o caminho Oxe, eu não consigo, não Oxe, tá muito pesado Caralho, mano Ai, meus dedos estão doendo Ah, pera Eu acho que eu nem preciso disso aqui Acho que eu só consigo passar aqui, ó Sou burro Pois é Eu passei um tempo pra passar essa porra aí Porque eu não imaginei Peraí Dá pra passar por baixo Peraí Aí com a espadinha pra frente Depois... Vai, mano Pega o... Pega o coisa aí Ó Tão fácil, mano Acho que é porque o meu mouse tá bugando também, mano É desculpa do cara Mas não é desculpa É porque eu pensei que o cara tava bugando ali Mas eu acho que é meu mouse que não tá... E aí dá pra passar por baixo também Como é ser nu, bilhão? O foda é que na... Ih, eu passei por baixo, né? Ó Vai Aí, ó Aí, aqui, será que dá? Ó Só Ser game é no outro mapa Só na gambiarra Aí, fodeu Aí, fodeu, né? Aí também fode Ó, tem um canto aqui Será que todos têm um canto assim? Que eu só posso... Que eu só passo E foda-se Aí, ó Easy Pronto, é agora, é agora Mano, eu tô com muita agonia desse meu mouse Puta que pariu Mouse de double click Desgraçado Eu tô gravando muito vídeo Na mesma semana E o meu novo não chegou ainda Então, muito vídeo tá com double click Será que vai ter uma espada mais longa ainda? Eu lembro que você tava com esse problema mesmo Porque tem outro caminho ali, ó Vai, fala da puta Meu dedo Tô doendo De apertar essa porra Tenho que apertar muito forte Pra ele não dar double click Ave Maria Mano, sobe Fela da puta Mas eu entendi, pelo menos Eu acho que eu entendi como que eu faço pra... Fazer ele um pouquinho pra trás É de um ano atrás Que vagabundo, véi E... Não, não, fela da puta Eu vou matar tua família Eu vou matar tudo e tua família Ah, foi aí que eu taquei regi pra caralho, né? Agora tem como jogar no teclado Eu não sabia Vamos ver agora se é realmente culpa do mouse, né? O mouse não precisava ter ficado na tela o tempo inteiro Então, é, aparentemente, galera Ah, vagabundo Não, filha da puta Só fica, seu merda do caralho Esse jogo aí me lembra aquele do maniquê Com o filho balançando Qual? É 1h20 da manhã Que eu dei um grito Filha da puta, vai Ai, tem que levantar a espada Tem que levantar a espada Ai, caralho Ai, consegui Pelo amor de Deus Vai cair, vai cair, né? Vai cair, né? Toma, só na balangada Só na balangada Por favor, que não tem muito mais coisa agora É Cara, ele acabou Cagado da porra Que cagada da porra Ei, foi cagado Isso aí viu, sai A pressão foi lá embaixo Ah, fela da puta Acho que é assim, né? Estava melhor que o Léo Vagabundo Realmente Aí Caralho Eu vou matar Vai, sobe seu merda Sobe Sobe se tu é um merda Aí, eu subiu Aí Agora vai Caralho Para de gritar também Eu acho que é uma boa Desgraçado Esse jogo é baitola Aí Ali, ó Não sei o que que tava acontecendo Ganhou, ganhou Mas dessa vez foi Ganhou, ganhou É isso, é isso Só no balangotengo Acabou, acabou Só no balangotengo Perdeu pro SAC Ainda teve que apelar Para o SAC Fiquei até triste agora O cara fez metade No meu tempo Ah, espera um minuto Tá bom Matei Matei, viu? Ganhei E esse é o jogo Eu não vou nem traduzir O que tem aí É o duplo sentido Dessa frase Ué, you came for me A cara do dragão safada Vagabundo é foda Vou deixar minha gameplay Na descrição Vou deixar minha gameplay Cês tirem suas próprias conclusões